Olá, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite, ou até mesmo bom dia, não sei quando vocês assistirão a este vídeo, espero que a partir das sete e meia de hoje, mas vejo vocês que interessante, hoje trataremos, como eu havia dito ontem, nós trataremos do Filho do Pescador, que é uma das obras mais relevantes e ao mesmo tempo injustiçadas da nossa literatura, relevantes porque, para os olhos de muitos críticos, como nós veremos hoje aqui nos nossos comentários, eu trouxe para vocês uma coleção de observações críticas aqui, dos mais renomados críticos da nossa história da literatura, o Filho do Pescador, ele tem sim o seu lugar ao sol, em se tratando do quesito pioneirismo, mas ainda assim muitos estudiosos não costumam gostar tanto assim do Filho do Pescador, pela questão do estilo, pela questão da forma, pelo modo como Teixeira e Souza elaborou o seu enredo, muito rocambolesco, muito preso à ideia de folhetim, mas isso não deixa de ser interessante, porque Teixeira e Souza era filho do seu tempo, o romance foi lançado em 1843 e o Brasil ainda engatinhava demais quando o assunto era romance, essa é a grande verdade e aí reside a importância do Teixeira e Souza como o cidadão que tinha uma vontade de ser escritor, foi lá e fez. Esse lado dele pioneiro e até mesmo transgressor, por que não dizer? Isso me chama muita atenção, eu acho que eu gostaria de dividir isso com vocês hoje. Bom, para início de conversa, eu gostaria só de retomar alguns pontos aqui da importância do romantismo, só para a gente não perder de vista sobre o que estamos tratando. Então, o romantismo, ele teve uma importância muito grande dentro do cenário mundial, enquanto uma escola literária, né? porque ele representou uma tendência libertária. Libertária mesmo, na medida em que ele chegou reinventando um monte de coisa. Ele chegou conferindo dignidade ao cotidiano, ao trivial. De que maneira ele fez isso? prestigiando as coisas mais simples, a vida do presente. O romantismo, ele teve muita relação com isso, essa nova visada para o estatuto da arte, propriamente dito. Porque, ao mesmo tempo em que ele define a importância das culturas nacionais, como a gente bem vem dizendo ao longo do nosso curso, o romantismo também mudou a noção do que era o artista. A gente passa a ter uma nova percepção do artista em si, da função do artista. O artista é aquele que inventa no romantismo. O artista é aquele que tem a sua ligação com o que de genialidade, de inspiração. Ele cria aquilo que até então não existia. Olha que bacana. Isso é muito interessante, né? E até hoje a gente leva isso como uma espécie de norte, quando o assunto é arte, criação. O indivíduo, no romantismo, passou a ser a medida de todas as coisas. E o artista romântico, ele sofre mais do que todo mundo. Isso é muito interessante também, né? E a gente pode pensar, a arte, ela deve sempre se renovar. Poxa, muito bacana isso, muito bacana mesmo. Então, são certas questões que a gente tem que tentar trazer agora para o nosso ambiente brasileiro aqui, para a nascente história romântica no Brasil, que teve em Teixeira e Souza, um dos seus personagens mais proeminentes. Toma um golinho de água aqui, vocês me permitam, por favor. Vejam vocês, então, eu vou ler aqui, passar um álcool gel. Eu vivo dizendo para vocês passarem um álcool gel e nunca passam, né? Mas pelo menos vocês nunca me viram passando. Então, hoje eu estou passando. Eu pedi para que vocês fizessem a leitura do texto da professora Noemi. Este texto da professora Noemi Acoutinho Pereira Lopes. Uma professora que se formou na Unimontes. Então, é muito interessante a gente valorizar também aqui o que nós produzimos em termos de pesquisa, reflexão. Então, no texto da professora Noemi, na parte 3, intitulada Teixeira e Souza e Sua Receita para Conquistar o Público Leitor, ela comenta muito brevemente sobre o enredo do Filho do Pescador. Então, vamos lá. Está na página... Não tem página, mas está aqui na parte 3. É o segundo parágrafo da parte 3. Ela diz assim... O Filho do Pescador narra a trajetória de Laura. Uma mulher que, ainda menina, teve seu filho roubado, perdeu seu companheiro. Após, casou-se novamente. Em seguida, já apaixonada por outrem, planejou junto com seu noivo escolhido a morte de seu companheiro. Em outro momento, vê-se encantada agora por um belo rapaz que lhe propõe casamento. E, no jantar de noivado, descobre que o plano de matar seu marido não havia se concretizado. Estava ele ali, vivo, na casa do rapaz com quem iria se casar. E mais... Tem se revelado que tal rapaz era, na verdade, o filho roubado de Laura. Uma narrativa como essa poderia muito bem ser o roteiro de uma novela atual. E, em 1843, foi sucesso imediato. Então, pegando carona aqui na exposição da professora Noemi, é muito interessante a gente pensar também em tudo aquilo que foi dito ontem, acerca da forma como como os leitores passaram a se sentirem incorporados no texto, instigados pelo texto. Eles passaram a se sentirem como que, estando ali na história, até por questões de localização, questões de ambientação. O filho do pescador vai muito nesse ponto. Até porque parte da história se passa em Copacabana, que, na época, era uma praia deserta, vamos colocar assim. Então, um dos pontos positivos do romance do Teixeira e Sousa é justamente essa questão do ambiente ser um ambiente nosso. É como se estivéssemos vendo os romances de capa-espada, que, notadamente, são fontes de inspiração para o escritor brasileiro aqui, no caso, Teixeira e Sousa. É como se estivéssemos vendo os romances de capa-espada que, normalmente, claro, evidente, se passam na Europa. É como se estivéssemos vendo esses romances sendo passados aqui em terras brasileiras. isso é muito interessante. Isso atinge o leitor num ponto crucial que o faz dele participar. Quisera eu ter condições de ler com vocês o romance O Filho do Pescador. Talvez eu ainda desenvolva um trabalho sobre isso, porque o interessante seria a sua leitura mesmo. E eu tenho uma edição aqui do Filho do Pescador. Essa edição aqui é da editora Arting, que é muito boa e ela possui também uma parte introdutória que foi escrita pelo Domício Proença Filho, que é muito elucidadora em vários quesitos. Inclusive, eu a utilizei para poder elaborar aqui os comentários acerca das recepções críticas da obra e que nós passaremos agora a tratar. Então, tudo bem. Uma pergunta que a gente tem que ter em mente é a seguinte. O que atrapalhou, então, a obra O Filho do Pescador a ser bem considerada na história da literatura? O que será que atrapalhou, né? A gente pode ir por duas vertentes. A primeira, polêmicas sobre as condições coloniais do Brasil à época. O Brasil pós-independente, mas ainda de certo modo preso à sua condição de colônia sendo uma ex-colônia, ainda carregando certos resquícios disso e as oscilações de posicionamentos da crítica à época. Então, a gente tem, por exemplo, o José Veríssimo, que a gente tem alguns nomes importantes da crítica literária no Brasil, né? A gente tem alguns, digamos, pilares. A gente tem o José Veríssimo, o Silvio Romero, eles mais coligados a essa parte final do século XIX, início do século XX, digamos assim. E no século XX, propriamente dito, a gente tem o Aframe Coutinho e o Antônio Cândido, mas é claro que tem outros aí que circulam em torno desses quatro, mas esses quatro são os quatro nomes aí da crítica literária brasileira. Então, José Veríssimo, na sua História da Literatura Brasileira, que ele publicou em 1916, ele considera o Teixeira e Souza, ele diz que falta ao Teixeira e Souza cultura e polimento, mas ele destaca o pioneirismo do escritor. Isso é um ponto bem interessante. Então, em termos de pioneirismo, é o Teixeira e Souza. O Silvio Romero, ele já não valoriza tanto assim a sua importância. O Silvio Romero, ele já é um pouco mais reservado em relação a isso, mas ele ele também não descarta a figura do Teixeira e Souza dentro dessa condição de pioneiro. Ele também não descarta, mas ele não valoriza tanto. E ele faz isso por questões relacionadas à a própria estética da obra. Essa é grande verdade. Mas o que acontece é o seguinte, os críticos, quando eles valorizam essa coisa do pioneirismo do Teixeira e Souza, é porque até 1843, digamos assim, todas as obras que eles achavam que poderiam ser a primeira manifestação de um gênero do romance no Brasil, todas essas obras, elas não estavam preocupadas com o Brasil, elas se preocupavam com outras questões. Isso é interessante, porque o Teixeira e Souza, o livro dele, se preocupa com o Brasil. O livro dele é nativista, quando a gente lê o primeiro parágrafo do livro, a gente já percebe isso. E a história se passa no Brasil mesmo, evidenciando o Brasil, os seus personagens, eles podem ser romanticamente estereotipados, as descrições desses personagens podem ser ingênuas, o enredo pode ser inverossímil, enfim, mas a questão é, pela primeira vez está se tratando de Brasil num romance. Tem até uma polêmica que gira em torno de um livro que foi escrito por uma senhora chamada Tereza Margarida da Silva e Horta, ele foi publicado em 1752. Vamos ver aqui na página 15, a gente tem o título aqui na página 15. Vejam vocês, olha o título, olha isso aqui, quem resgata para nós é o Domício Proença Filho, olha o título. Máximas de virtude formosura com que Diófanes Climené e Eminera príncipes de Tebas venceram os mais apertados lances da desgraça. Poxa, aqui não está se falando de Brasil, foi uma história escrita por uma senhora que nasceu em São Paulo em 1711 ou 1712 e que viveu em São Paulo até os 5 anos de idade e depois se mudou para Portugal. Eu estou falando da Dona Tereza, vamos chamar ela de Dona Tereza. Então, ela era brasileira mas ela não viveu aqui. como eu disse ela escreveu um livro um romance segundo Defendem mas ela escreveu em Portugal e publicou por lá então olha a diferença entre a Dona Tereza e o nosso Teixeira e Souza. O Teixeira e Souza ele era daqui ele escreveu aqui ele publicou aqui então isso é muito interessante então assim nós temos essas percepções críticas a gente tem a do José Veríssimo tem a do Silvio Romero tem uma citação aqui do deixa eu ver se eu encontro olha só tem uma citação aqui no prefácio do Domício e que é do José Veríssimo que ela vem bem a calhar eu vou finalizar essa parte do vídeo lendo essa citação para vocês para vocês terem noção então olha José Veríssimo fala o seguinte o período colonial que com Nune Marques Pereira tivera no Peregrino da América a primeira ficção essa porém de moral e edificação religiosa nada produziu que se possa chamar de novela ou romance a renovação literária indicada por Magalhães esse Magalhães não é depois eu explico para vocês produzira algumas novelas e contos publicados geralmente nos periódicos dessa época e muito poucos dados à luz em volume daquelas a mais antiga são as duas órfãs de Norberto aparecida em 1841 romance propriamente o primeiro é o filho do pescador de Teixeira e Souza de 1843 olha que interessante esse Magalhães que ele fala aqui é o Domingos José Gonçalves de Magalhães e a novela é o texto de aproximadamente 30 páginas de Joaquim Norberto de Souza e Silva enfim é aquilo que eu falei para vocês tem certos exemplos que eles vão tentando pesquisar eles vão tentando encontrar algum texto anterior ao Teixeira e Souza que possa ser considerado como o primeiro romance mas os textos que são encontrados eles acabam se restringindo nesse quesito que eu falei não são textos que falam do Brasil não são textos que foram escritos aqui no Brasil e que incorporam a temática brasileira as questões cotidianas digamos assim do Brasil à época são textos moralistas textos religiosos textos correlacionados a temáticas linkadas à antiguidade clássica enfim então o Silvio Romero ele é bem o Silvio Romero perdão o José Veríssimo ele é bem taxativo aqui ele diz romance propriamente o primeiro é o filho do pescador de Teixeira e Souza de 1843 eu vou dar uma pausa pra gente poder retornar daqui a pouquinho né porque o vídeo já deu mais de 20 minutos vai ficar muito grande vamos lá vamos lá vamos lá